Continuando a série de vídeos referente à estrada de ferro São Paulo-Rayway, hoje serão mostradas fotos de túneis, cortes e aterros, além da ponte da Grota Funda, do ano de 1865, de Militão de Azevedo. Também podemos ver fotos da cidade de São Paulo no mesmo ano. Sejam bem-vindos ao meu canal e vamos para as imagens. A São Paulo-Rayway foi a primeira ferrovia construída no estado de São Paulo, e a segunda no Brasil, tendo sido inaugurada em 16 de fevereiro de 1867. Financiada com capital inglês, sua construção foi iniciada em 1860. Um recado aos espectadores, antes de continuar o vídeo, se gostou inscreva-se no canal para ajudar na divulgação de conteúdos da história brasileira, em especial do território paulista. Para conseguir vencer os 800 metros de desnível, em uma extensão de 8 quilômetros, foi necessário construir um plano inclinado com quatro patamares, onde foram instaladas máquinas fixas que acionavam um sistema de cabos de tração engatados aos vagões. A concessionária teve o privilégio de exploração da linha por um período de 90 anos, o que lhe garantiu a comoda condição de maior empresa ferroviária do Brasil e em volume de carga. Graças a esse monopólio, jamais se interessou em expandir suas linhas para além de Jundiaí. Em São Paulo, os trilhos da São Paulo-Reiue cruzavam a cidade no sentido leste-oeste, percorrendo regiões de Vaz e outros terrenos planos, promovendo o desenvolvimento de bairros como a Lapa, os Campos Elísios, a Luz, o Brás e a Moca. Junto às estações construídas nesses bairros foram surgindo armazéns e indústrias. Terminado o prazo para a concessão, em 1947, a empresa foi nacionalizada, passando a se chamar Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Posteriormente foi integrada à Rede Ferroviária Federal S.A.